Ela é linda, ela é tudo o que eu queria Ela entrou no coração Olhe os caros que me envolvem de magia E me deixa sem ação Não há lugar que quero estar Se eu não tiver você Me abraça, não vai embora Eu te quero toda hora Oh Juliana, me dê a mão Me segure, que seja terno enquanto dure amor Oh Juliana Ela é linda, ela é tudo o que eu queria Ela entrou no coração Olhe os caros que me envolvem de magia E me deixa sem ação Não há lugar que quero estar Se eu não tiver você Me abraça, não vai embora Eu te quero toda hora Oh Juliana Me dê a mão Me segure, que seja terno enquanto dure amor Oh Juliana Oh Juliana Oh Juliana Me abraça, não vai embora Eu te quero toda hora Oh Juliana Me dê a mão Me dê a mão Me segure, que seja terno enquanto dure amor Oh Juliana Oh Juliana Oh Juliana Oh Juliana